Um festival de imagem e som apresenta artistas e atividades multidisciplinares que utilizam a tecnologia para a criação dos seus trabalhos. Esse é o Kino Beat, que já está na sua terceira edição e acontece até domingo em diversos espaços culturais de Porto Alegre. Uma performance diferente. Pela arte da subtração, Com uma proposta peculiar, ser uma poesia sonora. A inspiração vem do spoken word, uma arte literária que ainda engatinha no país. Esse tipo de linguagem que tem dentro da performance, que a gente chama de spoken word, que no Brasil, para a língua portuguesa, não tem uma definição muito específica, não tem uma tradução direta, mas são artistas que trabalham a relação da palavra, com a música. A performance abriu a terceira edição do Festival Kino Beat, que mistura música e leituras audiovisuais. A gente explora desde a música como espetáculo, da música como ruído, da imagem como... da imagem expandida, do cinema expandido, da performance, da exposição. Então, é um festival que junta todas essas linguagens e expressões em cinco dias de programação. E são tantas expressões que é impossível não estranhar. Primeiro, a gente nunca entenda esse tipo de performance, porque, no geral, tem algo por trás, alguma coisa mais profunda. É legal esse estranhamento, essas primeiras impressões que já nos dão um panorama do que ela quis dizer. O evento ocorre em cinco espaços culturais de Porto Alegre, mas as performances não são exclusividade do festival. Na própria Galeria Península, é disponibilizado um programa de residência em artes. Esse programa, ele fomenta as práticas de performance, né? E a gente tem um grupo de pesquisa também, que se encontra aqui zenalmente, para discutir, ler textos. E essa é a nossa terceira residência, né? De prática em performance. E aí o foco é arte sonora, e por isso que fechou com a proposta do Festival Kinobit. O festival ocorre até o domingo e tem entrada gratuita.